Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Amo esse lugar. Verãozão. Esse lugar é muito legal. Muito legal. Aí o pessoal vem pra cá, ó. Pra passar o dia. De boa. Top, top demais. Amo. Adoro esse lugar lindo. Sempre que posso, eu venho aqui. Ó, aqui esquentando o sol. Nossa. Ai, ó, esse daqui. Ah, não. Isso aí que era manquinho. Vai, 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 vai. Que lindo. Eita, não quer nem saber. Quer esquentar o sol e pronto. Essa é a torta. Não, tá? Não, tá? Não, tá? Não, tá? Não, tá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Olha lá, o pessoal correndo. Aqui não tem esse negócio de tá chovendo, tá frio. Qualquer hora, qualquer tempo, o povo vai pra rua correr. Tá nem aí. Vamos lá. 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 O que é isso? Loli muito me parece um banco Hello, how are you? Oh, no, sorry Pô, só curtir no verão Só curtir no verão Só curtir naqueles ali Tá filmando alguma coisa Ah não, achei que eles estavam juntos Mas não tá não, porque tá dando tchau Muito lindo aqui Amo esse lugar Sempre que posso, venho aqui Eu gosto muito daqui Aí o pessoal vem pra cá Pra passar o dia aqui Almoçar Ler um livro Passear com as crianças Com os cachorros Hoje não tá cheio aqui Porque hoje é terça-feira E agora é 10 horas da manhã Mas isso aqui é bem cheio Esse aqui é final de semana Feriado Nossa, é muito cheio aqui É lindo aqui Aqui em Galway Bem no centro de Galway Muito lindo Lindo, lindo Amo, amo Tá ventando muito Acho que ele tá passando Meio apertado ali E aí o vento tá meio forte E aí o tempo tá fechando Pelo jeito vai cair água Agora eu vou pra ali Passar no que é a pontezinha ali E pular pro outro lado Tá ventando muito Pelo jeito não Obrigado.